E aí galera, beleza? Spy e Dementia na área. E hoje eu estou no vídeo aqui para customizar o Aquaman. Esse Aquaman aqui é da mesma marca que eu fiz o Flash e esse Batman aqui. Então vai ficar bem mais fácil porque ele é todo articulado. Então bora lá, né? Bom, esse boneco aqui é bem simples. E também ele não tem as cores certas. Pelo menos ele é articulado. Para retirar a cabeça, usamos uma chave de fenda embaixo do cabelo dele. É só dar uma giradinha e ela destrava a cabeça. Agora é para a pintura. Primeiro, passamos o primer. E depois pintamos todo o corpo dele de verde. Por cima do verde, passamos verniz brilhante. Enquanto seca, vamos trabalhar na cabeça. Pintei o cabelo de marrom escuro. Quase preto. Com o pincel seco, passei o marrom mais claro. Com isso, já dá para ver a profundidade do cabelo. E como ele é meio loiro nas pontas, passamos pincel seco com dourado. Para fazer as linhas douradas na roupa, usamos pincel seco com a tinta do marcador dourado. Para, 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 para. Quando a gente estava passando a caneta permanente dourada, acabou parecendo mais um abacaxi. Então preferimos usar tinta cobre. Aí tivemos que refazer toda a pintura e passar pincel seco com a tinta cobre. Música 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 Ficou bem mais legal, porque antes estava ridículo. Agora foi só tirar as máscaras dos dedos. Música Passamos a graxa para dar aquela sujadinha básica. Música Agora foi só tirar as máscaras dos dedos. Para fazer o tridente, usamos colherzinha de plástico para mexer café. Dessas descartáveis, usamos fogo para derreter e entortar. Colamos num palitinho de churrasquinho. Música Na parte de baixo, usamos fio de estanho. Ele é o fio de solda. Ele é bem molinho. Música E para aquela envelhecida, usamos o wash com preto. Música 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 Usamos uma latinha como base e pintamos o topo com tinta acrílica azul. Pegamos o silicone e misturamos com corante azul e amarelo. É o mesmo corante que se usa para resina. Música Com o palitinho de picolé, aplicamos sobre a base, fazendo umas ondas. Música E depois foi só colar uma pedra. Música Música Então galera, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Vá lá lá! Que cabeção! Opa, opa, brincadeirinha, brincadeirinha. Agora sim, espero que vocês gostem. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto